Tá me ouvindo, Marcos? Nossa, tá tão escuro. Nossa, fiz uma trilha agora e morri com outro cara. Ele é todo. Aí é legal, né, cara? Os aleatórios me mataram de novo. Tchau. Ih, o cara me matou antes. Tem que baixar a opacidade, velho. Tô usando muita coisa. Nossa, lag. Tchau. Ah, como que é lag? Eu atiro primeiro e eu tiro e saio depois que eu morro. É que eu tô abaixando a opacidade mesmo, cara. Errou, cara. Tchau. 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 Dark. Tchau Dark. Mirei pra baixo e atirei. Ainda acertei. É. Tchau. Tchau. Tchau Dark. Tchau Tchau탕 na minha peça. Ei ta... Tchau tá... E olha se um cara morre na minha frente. É, a Bia tá muito ladrada ou ela tá muito ruim hoje. Geralmente, na primeira vez que eu erro, já monta ela. Errei o gatinho, menino. E a Sandy também. Então ele não meia pra eu fazer a festa. Ah, eu vi a Bia, mas eu não tenho tempo. Tchau. Errei a Sandy, errei. Você vai ser você então. Ah, eu fui o último. Tchau, tchau. E...